Bem, hoje começo por falar da época que estamos ainda a viver, visto que tivemos o Natal e a passagem de ano há relativamente pouco tempo, e, portanto, é natural que eu hoje, na primeira intervenção, me dirija a todos os munícipes, desejando a todos um ano feliz, com a prosperidade possível, sabendo que estamos a atravessar uma época bem difícil para o país e para cada um dos cidadãos do nosso Conselho e do país. Mas, com muita sinceridade, que desejo que para todos este ano seja, francamente, melhor ao ano passado. Em relação à nossa atividade, a atividade da Câmara, e enquadra-se perfeitamente nos votos e nos esforços que estamos a fazer para continuar o desenvolvimento do nosso Conselho, devo dizer-vos que, na última sexta-feira, realizou-se a Assembleia Municipal que aprovou o Orçamento da nossa Câmara para o próximo ano. E cabe-me dizer-lhes que o Orçamento atinge o valor de 15.185.000 euros, ligeiramente mais baixo do que o do ano passado, mas tem razão de ser, na medida em que o forte do nosso Orçamento costuma ser o acesso a programas de fundos comunitários para realizarmos as nossas obras. Ora bem, o atual programa dos fundos comunitários está numa fase terminal e, portanto, neste momento, nós estamos a aproveitar todas as oportunidades que se nos deparam para aproveitarmos os últimos fundos. Daí o facto de conseguirmos ir ainda aos 15 milhões, embora não tanto como o ano passado. Queria também ainda referir que, neste contexto, nós temos algumas obras que consideramos muito importantes, embora de valor que se pode considerar inferior, por exemplo, à Casa de Agricultura das Fazendas ou à nossa circular urbana, mas ainda assim valores consideráveis. Eu refiro, por exemplo, no próximo ano vamos ter a construção da Casa da Juventude em Fazendas por 194.000 euros, o Parque Urbano atrás do Edifício Alfa, que estamos a começar neste momento, por 286.000 euros, a Praça em frente à Casa da Cultura das Fazendas, também está a começar, por 158.000 euros, e o Parque Urbano com uma componente esportiva no Alqueve, em Benfica do Ribatejo, 352.000 euros, e a conclusão da Casa da Cultura das Fazendas, que está praticamente acabada, falta apenas equipá-la, e que custou 869.600 euros. Isto proporciona um investimento na globalidade de 1.860.000 euros. A isto há que acrescentar mais algumas pequenas obras de iniciativa municipal e feitas de acordo, a fazer, aliás, de acordo com as juntas de freguesia, que são bastante úteis às populações de cada uma das freguesias, mas cujo montante é ligeiramente inferior a essas referências que acabámos de dizer. Portanto, o nosso orçamento, embora contido dentro dos limites que é razoável aceitar com as limitações que temos, ainda assim atinge o valor de 15.185.000 euros, o que é, francamente, positivo, dado o atual contexto. Nós continuamos de espírito satisfeito, espírito construtivo e que sabemos de certeza que vai proporcionar o desenvolvimento do Conselho na linha do que tem sido o nosso passado há alguns anos nesta parte. Portanto, não estamos pessimistas no que diz respeito à vida autárquica, vamos trabalhar para enriquecer o nosso Conselho, para responder às necessidades das nossas freguesias e para que a nossa população sinta cada vez mais, sobretudo os espaços públicos, com qualidade, para poder utilizar de uma forma bem divertida, eu diria, visto que os espaços públicos pretendem alegrar as nossas povoações, quer a cidade, quer as séries de freguesia rurais. Portanto, este é o contexto em que vamos viver no próximo ano. Dada a época que estamos a atravessar, tal como comecei a minha intervenção, vou acabar no mesmo tema, que é o de desejar a todos um bom ano, o mais possível feliz, o mais possível próspero e que consigamos chegar ao fim com a boa disposição e com o otimismo com que chegamos este ano, apesar de tudo, apesar de todas as privações, das limitações que nos são impostas, mas que nós soubemos encarar com...